Galera, vamos direto ao assunto. Tô respondendo um processo. Quem está me processando? Coronel Lee, coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná, deputado estadual. Então, assim, nós fizemos um vídeo, nosso editor vai deixar aqui na descrição o link desse vídeo pra vocês entenderem o porquê nós estamos sendo processados. É por causa desse vídeo aqui. Eu quero começar dizendo que eu tenho total respeito à pessoa do senhor coronel Lee. Em momento nenhum eu xinguei, eu ofendi, imputei ele um crime de forma alguma. Não, não, não é isso que eu fiz. Nesse vídeo aí que o link tá na descrição, eu apenas me posicionei ali referente a um projeto de lei dele, né? Querendo reconhecer o Betis como uma modalidade esportiva. Então, estamos respondendo um processo por causa disso. Ele está movendo uma ação aí de danos morais contra a gente, onde ele pede um valor de 20 mil reais. 20 mil reais. Assim, obviamente eu não tenho esse valor. Vocês sabem, vocês me acompanham. Eu saí da Polícia Militar, vocês sabem todos os motivos, né? Eu sofri uma perseguição interna lá dentro da própria instituição. Me vi forçado, me vi obrigado. Eu saí, fui eu que pedi pra sair. Eu saí da Polícia Militar do Estado do Paraná. Achei que estava insustentável a minha vida lá dentro. Eu decidi sair. Então, assim, eu não tenho hoje o recurso do Estado ali que eu tinha, né? O meu salário como policial militar, embora seja um salário horrível, né? Um salário de bosta. Então, eu não tenho mais esse salário. É óbvio que eu contava com ele. Eu moro de aluguel, ainda moro de aluguel. Pago aluguel, espero um dia ter minha casa própria. Eu tenho um casal de gêmeos, né? Eu tenho, ao total, três filhos. Então, eu tenho um casal de gêmeos. Eles têm nove anos. Eu pago escolinha particular pra eles. E uma boa parte, praticamente, metade do meu salário aí como policial. Eu tenho minha esposa que agora não está trabalhando. Porque tivemos um bebê, né? Temos um recém-nascido. Tá com dois meses aí de vida. Então, minha esposa que era autônoma não está podendo trabalhar. E eu tenho esse recém-nascido, né? Uma responsabilidade, né? E os gastos são grandes. Vocês sabem, né? Gente, pô, Brasil tá complicado de se viver, né? Então, é gasolina, é aluguel, é o condomínio. Tem que pagar a internet, é luz, é água, o gás tá absurdo. O mercado tá tudo absurdo. E a gente vive, como qualquer outro brasileiro aí, né? Com muita dificuldade. E aí, me chega um processo desse. É algo que acaba incomodando um pouco a gente. Tira o sono, a gente fica preocupado. Até porque não temos esse valor, né? Mas, assim, óbvio que no primeiro ali é um susto, né? A gente tá em casa, recebe ali um papel, um documento, né? Dizendo que estamos sendo processados. Mas, né? Teve algo que me deixou um pouco mais confortável. O coronel Lee, ele pediu no processo ali uma... Acho que é uma tutela de urgência, se não me engano. Eu tô até abrindo aqui o processo aqui, ó. É a tutela de urgência. É isso que ele pede, na verdade, pra que o vídeo, acho que fosse retirado. Retirado do ar. Daí, já tem a decisão aqui do juiz quanto a isso, né? Claro, todo o processo ainda vai rolar. Como eu falei, ele pede 20 mil reais. Quem vai, né? A decisão que impera é a do juiz. Se ele achar que eu devo pagar 20 mil reais, ou mais, ou menos, é o juiz que vai decidir. A lei tá aí, a gente tem que cumprir, né? A gente não tá acima da lei. Então, a decisão do juiz quanto a essa tutela de urgência. Tá assim, ó. Indefiro a tutela de urgência requerida na petição inicial, porque em uma análise preliminar, o vídeo feito e postado pelo réu, que sou eu, né? Em seu canal no YouTube, denominado como Perdeu o Piá, que por sinal é o melhor canal policial do Brasil. Brincadeira, não tá escrito isso não. Nada mais que explicou ao modo de ver do réu, né? Ao meu modo de ver, a carreira da polícia militar e comentou sua experiência dentro dessa carreira. Foi o que eu fiz no vídeo. Ainda, ao referir-se ao autor, ao senhor coronel Lee, o fez dentro de um certo contexto para criticar o salário do parlamentar, cujos dados são públicos. E mencionou dois projetos de lei apresentados por ele como deputado estadual do Paraná, para o fim de instituir o Betis como modalidade esportiva e o dia do Muay Thai, que para o réu não teriam relevância social. Não tem relevância social pra mim nenhuma. Até deixa nos comentários, você que tá assistindo o vídeo, deixa se você acha que isso é importante pra sociedade. É isso que você espera de um parlamentar, aí criar um projeto de lei pra reconhecer o Betis como modalidade esportiva. Deixa aí nos comentários pra eu saber a tua opinião também. Porém, em nenhum momento verifiquei que houve extrapolação à manifestação do pensamento e à crítica acerca do exercício do mandato popular. Ou seja, que pudesse ser considerada ofensiva à honra do autor e a merecer a censura pretendida. Então é isso, né? O coronel tentou censurar o nosso vídeo, só que ele esqueceu, o senhor coronel, ali. O senhor esqueceu, coronel, que nós não estamos mais dentro de um batalhão da polícia militar. E quem vai me julgar não é um comparsa do senhor. Então, senhor coronel, eu não sou mais policial militar e agora eu tenho liberdade de expressão, entendeu? Então eu, assim como qualquer outro cidadão, eu posso expor o que eu penso, é óbvio, dentro da legalidade. Eu posso criticar um projeto de lei do senhor, entendeu? E foi só isso que eu fiz no vídeo. E o senhor, pra tentar nos calar, tentar nos intimidar, processou a gente aí, né? Me processou e pediu um valor aí de 20 mil reais, que pro senhor não deve ser nada, né? 20 mil reais pro senhor não é nada. Mas pra mim, hoje é muito. Primeiro, eu até gostaria de agradecer esse juiz. Eu ainda nem vi o nome dele aqui, cara. E também não vou falar o nome dele, mas parabéns, cara, a esse juiz aqui. Porque em todas as profissões, né? Temos bons profissionais e maus profissionais, né? Na polícia militar não é diferente, no meio dos praças não é diferente, no meio dos oficiais. Todo lugar tem gente boa e tem gente que não presta. Esse juiz, de repente, se fosse um outro, não sei, poderia ver ali, né? Pô, é um coronel da polícia, é um deputado estadual, podia puxar pro lado do cara. Mas esse juiz, ele foi completamente imparcial, ele analisou o vídeo e ele diz ali que eu apenas exerci o meu direito de liberdade de expressão. E foi o que eu fiz no vídeo, entendeu? Então, coronel, não é um comparsa teu que vai me julgar aí, não é um oficial. O senhor não está... Aqui nós estamos no mundo civil, coronel. O senhor não é igual dentro do batalhão que, por qualquer coisinha, mete caneta e o policial é punido, não. E eu não vou me calar, não vou me calar, vou continuar expondo e não só sobre o senhor aí, sobre os seus projetos de lei. Tem muitos outros que nós esperamos, a tropa, sabem de quem eu estou falando, né? Uns papagaio de pirata aí, que não fizeram nada. Que a tropa colocou aí, que achamos que ia lutar pela gente e não fizeram nada. Não fizeram nada que beneficiasse a polícia militar. Então eu vou continuar falando, vou continuar expondo, tá, senhor coronel? Tenho total respeito aí à sua pessoa, mas com os seus projetos de lei eu posso falar o que eu bem entender e o que eu quiser, como qualquer outra pessoa. Então não sou mais policial militar, o senhor não vai ser assim fácil, tá bom? Não vai ser assim fácil. Vamos brigar lá no judiciário, digo. Se o juiz decidir que eu devo pagar, que eu errei, a decisão do juiz é a que vale total respeito aí ao judiciário, tá bom, senhor coronel Lee? E inclusive, né, processar os outros é fácil, né? Ainda mais o senhor aí, cheio de assessor, deve ter muitos advogados do lado, é muito fácil processar. Mas no último vídeo, nesse, por causa do vídeo aí que o senhor tá me processando, eu deixei uma pergunta no final do vídeo. Assim como eu deixei um desafio naquele vídeo que eu falei sobre o Guto Silva, onde ele fala que toda a tropa tá motivada, tá satisfeita, né, por causa da escala extrajornada lá. E eu pedi pra ele me apresentar um policial, um policial satisfeito. E pra cada um satisfeito que ele me apresentasse, eu ia apresentar 100 que estão insatisfeitos. Pô, ele tava na vantagem, né? Mas da mesma forma, ele não me apresentou nenhum, nenhum, né? Ele é outro deputado aí, não me apresentou nenhum policial satisfeito. E o senhor também não respondeu a minha pergunta. Então eu vou repetir. Eu até falei que o senhor podia pedir ajuda pro comandante-geral lá, o coronel Hudson, o amigo do senhor. Então eu vou repetir a pergunta pra ver se o senhor responde, né, o que foi perguntado. Senhor coronel Lee, sabemos que a polícia militar do estado do Paraná é a que tem o maior índice de suicídio aí do Brasil. Por que que esses suicídios só ocorrem entre os praças e não entre os oficiais? A pergunta é fácil. O senhor pode pedir ajuda pro senhor comandante-geral, o coronel Hudson. E eu gostaria de saber o porquê disso. Porque os praças tiram a própria vida, isso é muito comum, não são casos isolados, isso acontece com muita frequência. E entre os oficiais isso não acontece. Tá bom, senhor coronel Lee? Então eu reforço a pergunta. Tá aí a pergunta do senhor, coronel Hudson também, se quiser responder, pode responder. E pra gente encerrar, né, vamos colocar um vídeo aqui pra quebrar aquele gelo, sabe? Que tá entre a gente, ficar... Sabe, a gente ainda vai se encontrar, acho que no judiciário. Então pra quebrar aquele gelo, senhor coronel Lee, nós vamos encerrar o vídeo postando aqui um outro vídeo, um trechinho aqui, tá bom? Um abraço, senhor coronel Lee. Pessoal que não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Deixem nos comentários, eu preciso saber o que vocês pensam sobre isso. Vai lá, editor, põe o vídeo lá pra gente quebrar o gelo entre a gente. E aí E aí